Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E agora vamos pra arrumar, né? O quartinho que eu não deu pra me arrumar. As roupas e lavamos as roupinhas dele. Eu vou mostrar pra vocês, tá tudo no varalzinho. E agora falta a gente dobrar e guardar. E é o que dá mais trabalho, né? Que é guardar, lavar. Mas lavamos tudo, ó. Tudo lavadinho, secando. Aqui dentro também. Aqui. Tudo lavadinho, né? E daqui a pouco, né? Guardar as roupinhas dele. E eu mostro pra vocês as roupinhas, separando. E ele já tá dormindo, já tomou banho, tá dormindo. E agora é esperar. E aí, vamos arrumar essas fraldas. Tem mais fraldas que ele ganhou hoje. Um baguncinho. E daqui a pouco a gente... Daqui a pouco eu vou arrumar as roupinhas dele. Guardar tudo direitinho. Ó. Tudo de roupinha. Aqui as toalhinhas. Aqui o restinho das coisas. E na hora que eu arrumar eu mostro pra vocês. Sim, tá dormindo aqui. Olha, gente. Tá miminho. Oi! De bãezinho tomado, claro, né? Ali pra dobrar. De bãezinho tomado, fica mesmo. Oi, amorzinho. Ih, gente. Que coisa gostosa. Oi, amorzinho. Vai mimir, tá? Desça a mamãe, desça a mamãe da baiar. Tá? Sem vergonha, gente. Gente, olha de roupa do Cauã. Misericórdia. Pra dobrar e guardar, gente. A gente lavou tudo ontem e hoje. E tem mais lá fora ainda, né? Olha só. Nossa, esse Cauã suja a roupa. Olha só. Coloquei a fralda tudo no guarda-roupa. Graças a Deus, ela tem bastante fralda. Que vai dar pra ela usar no neném por um bom tempo. Fora... É... Que tá lá atrás, né? Essas são só da frente. E a gente fez o chá de bebê dela. E ela ganhou bastante fralda. E tá ganhando até hoje. Então, a primeira parte tá arrumada, das fraldas. Agora eu vou arrumar aqui em cima. E aqui nas gavetinhas aqui. E daqui a pouco eu mostro. Bom, gente. Tá arrumadinho os coelhos. A cobertinha dele. É... Coisas do berço, né? Mantinho. E aqui tá tudo organizadinho. Parte das meinhas, das fraldinhas. Das luvinhas. Tá aqui. Aqui as roupinhas de ficar em casa. E algumas de sair. Tudo dobradinho. Mais roupinhas. Tudo dobradinho. E aqui as roupinhas que não servem ainda. Que são grandes. Então, tá tudo separadinho. Bom, gente. Eu terminei, né? De arrumar o guarda-roupinha dele. Como vocês puderam ver aí. E amanhã, quarta-feira, eu vou tá fazendo outra coisa. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Hoje não deu pra mim na minha avó. Eu vou gravar um vídeo pra... Pra mim poder ir lá na minha avó, né? Mostrar o lugarzinho que eu morei. E... Eu vou mostrar pra vocês como que é, né? Quando a gente vinha pra cá. Quando era criança. Eu e meu irmão. E contar um pouquinho, né? Da história lá. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Mexer com criança, né? Muito bom. E eu tô aqui babando. E espero que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. Continua se inscrevendo no nosso canal. Deixando muito like. Comentando. E... Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho